Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Pra quem tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou a Denise Fonseca, eu trabalho com venda de suculenta, já tenho quase 3 anos, e eu tô aqui com mais um vídeo, né, hoje é quinta-feira, toda quinta-feira, às 19 horas, eu coloco um vídeo, né, com plantinhas disponíveis à venda. Então, eu vou passar assim, eu vou mostrando as plantinhas pra vocês, e vou falando a forma que eu trabalho, tá? E depois, no final do vídeo, eu vou mostrar de uma em uma, tá? Vou fazer um vídeo um pouquinho diferente hoje. Então, é, eu trabalho com vendas pelo WhatsApp, se você ver alguma plantinha aqui e você gostar, você pode me chamar no WhatsApp, ou então você pode passar no meu site. Eu tenho um site de vendas, que é o www.viciadosemsuculentas.com.br, e lá eu tenho todas as plantinhas disponíveis à venda, com seus preços, tá? As vendas por lá são feitas, as transações, né, são feitas pelo PagSeguro, e se você não conseguir, né, você não tiver intimidade com vendas, assim, de comprar em site, mas é muito simples, gente, é muito simples, é muito prático, tá? Se você não conseguir, você aí vai lá e me chama no WhatsApp, aí você me diz qual a plantinha que você quer comprar, tá? Qual a plantinha que você gostou, e a gente pode fechar negócio pelo WhatsApp. Eu aceito pelo WhatsApp também cartão de crédito, eu parcelo, tá? Em quantas vezes você quiser, só que tem um pequeno juros, que eu sou administradora, né, que é administradora do seu cartão pra cobrar, tá? Mas você pode parcelar em várias, em cinco, seis vezes, tá ok? E outra coisa, eu também aceito depósito bancário, Pix e transferência online. Pra eu poder fazer os envios, ó, os envios são feitos todas as segundas-feiras, só que, assim, pra eu poder fazer os envios, eu tenho que estar com o depósito compensado, eu tenho que estar com a transação do cartão de crédito aprovada, ou com débito online, qualquer tipo de transação, ela tem que estar aprovada pra eu poder liberar, tá ok, gente? Se você colocar um envelope lá na máquina, né, no caixa do banco eletrônico, eu também preciso esperar, né, que o funcionário vá lá, pegue o envelope, abre o envelope e libere o depósito na minha conta, tá? O Pix, hoje em dia, é a melhor forma de pagamento, que aí pagou, liberou. Então, os envios são feitos todas as segundas-feiras, tá? E aqui pro Rio de Janeiro, eu trabalho com delivery, e o delivery é feito de segunda a sábado, tá ok, gente? No horário comercial, tá? O que mais que eu preciso falar? Ah, além de todas essas plantinhas, eu tenho substrato carolina-soil, casca de arroz carbonizada, pelita, cuias coloridas, adubos defensivos, tem várias coisas pro cultivo das suas plantinhas, né, das nossas plantinhas. Então, hoje eu tenho muita plantinha, elas estão muito lindinhas, estão bem vermelhinhas, olha só como elas estão coradinhas. Vocês estão vendo, gente? Uma lindeza essa época, né, elas ficam bem lindas. Quanto mais sol elas pegarem, mais bonitas elas ficam. Então, vou mostrar pra vocês já já, de uma em uma, todas as plantinhas. Agora, eu vou passar pra outra bancada aqui, eu hoje nem tô lá embaixo, gente, hoje eu tô aqui em cima, porque não deu pra mim levar a plantinha lá pra baixo, né? Então, eu resolvi fazer aqui em cima mesmo. Olha, colar de golfinho, vocês estão vendo? Colar de golfinho, é sedum mcnoy, varia, gata, olha como ele tá lindo. Tá maravilhoso, gente, olha só que coisa linda. Palmeirinha de Madagascar, olha que lindeza, gente, muito fofa, né? Então, aqui eu tenho as Raworts, né, tem a Simbiformes, que é essa aqui, tem a Cuspidata, que foi a primeira que eu mostrei, né, e tenho essa outra aqui, ó, que é essa daqui, que é a Turgida, né, esses são os nomes que eu tenho delas, tá? E essas são plantinhas de sombra, tá bom, gente? São cultivadas na sombra, pegando somente bastante claridade. Isso aqui é uma aloe, e agora eu vou mostrar as plantinhas pra vocês. Esse aqui é o sedum Mediterrâneo Mystery, uma lindeza essa plantinha, gente. Essa daqui é uma Equeveria Cubic Frost, olha que lindeza, são duas cabecinhas que ela tem. Tá bem fofa, né, bem fofinha mesmo. O que mais que eu tenho aqui? Essa daqui eu acredito que seja uma Equeveria Pulidones, e ela tá com três cabecinhas. Olha que coisinha linda, gente, tá muito fofa ela, muito fofa. Essa aqui é uma plantinha que eu não sei o nome, eu acredito que seja um Cotiledon. Ela lembra muito a patinha de urso, né, só que ela não tem aqueles detalhezinhos das unhazinhas, né, que a patinha de urso tem, mas ela é bem linda. Essa daqui é uma Equeveria Decora, varia gata também, essa planta é linda, gente. Ela é verde, amarela, branca, ela é uma coisa linda. Essa daqui é uma Xaviana Pink, eu acho que é isso, Xaviana Pink. Olha que coisa mais linda, gente, olha os babadinhos das folhinhas dela. Senesio Barbetônicos, né, o verdinho. Aloy é Raortia Retusa, olha, ela tem a folha bem durinha, está muito linda essa plantinha. Esse daqui é um Aeonium Cedifolium, também, quanto mais só ele pega, ele vai ficando cheio de risquinhos vermelhinhos nas folhinhas. Essa daqui, gente, é uma Equeveria, eu não sei o nome dela, sei que ela é muito lindinha, gente. Olha o detalhe das folhinhas, todas vermelhinhas na bordinha, uma gracinha, né. Aqui eu tenho a Oscularia Deltoides, também é uma planta linda, também está bem vermelhinha na pontinha, está uma gracinha. Essa daqui, eu não sei se é uma Equeveria, eu estou achando que é um Pac-Fito ou uma Equeveria, não sei. Eu não sei, gente, eu sei que ela é bem linda, olha a coloração dela. Essa daqui parece ser um McDougall, né, uma Graptopeta, um McDougall, mas eu estou achando que ela está bem grandona, gente, ela está bem fofa. E essa daqui é demais, gente, Crassula Perforata Variegata, olha que coisa linda. Eu estou totalmente encantada com essa plantinha, nunca tinha recebido dela e eu recebi algumas, tá, gente. Então, quem quiser é só fazer contato, ela está bem linda e ela já está lá no site disponível para venda. Essa daqui, eu acredito que seja uma Equeveria Cetosa, ela é bem peludinha, ela é bem gostosinha, dá vontade de apertar essa plantinha. Olha a cor da pele, gente, Equeveria Perle, não dá nem para acreditar, ela chega a estar cor de vinho, tá, simplesmente maravilhosa. Essa daqui é uma Debbie, tá, eu recebi pouquíssimas Debbie, ela está com pouca coloração, né, está cheia de bebês, vocês estão vendo? Ela está precisando de sol, né, porque ela está precisando mesmo de pegar um bronzezinho, que ela está sem cor, mas isso ela pega rapidinho. Aqui eu tenho a Equeveria Black Prince, né, que também pegando sol, ela vai ficar toda moreninha, né, com miolinho verdinho, que também é uma linda. Eu recebi a Eone, o Kiwi, ele está mais para amarelo, gente, ele está uma coisa linda, olha só, todos eles que eu recebi, eles estão assim, verdinhos com amarelo. Recebi Letizias, olha só que linda, gente, Graptoveria Letizia, muito linda, não, Graptoveria não, gente, Cedeveria Letizia, né, ela é uma Cedeveria. Aqui eu tenho essa alói, que eu acho que é a Goldtouch, algum nome assim, que também é uma planta linda, que fica bem avermelhada no sol. Tenho esse Cedum aqui, Pacfitum, é um Pacfitum, olha que coisa fofa, gente, Pacfitum, só não sei qual é, não sei que é um Pacfitum, mas não importa, o que importa é que ele é muito lindo. Aqui eu tenho a planta diamante, né, são três mudinhas no vazinho, eu sempre me esqueço o nome dela. E eu tenho essa Calisia, gente, a Calisia roxa, tá, ela é muito lindinha, ela tem uma coloração bem diferente, então ela é amarelinha e ela é bem roxinha. Cada vez que ela pega mais sol, mais roxinha ela fica. Essa daqui, gente, eu não sei o nome, tá, mas vocês vejam aí, ó, é uma linda planta, olha só que coisa linda. E ela vai soltando, né, as mudinhas, assim como a Cedeveria Letizia, então ela é bem linda. Aqui sobre o nome, deixa aqui, gente, me ajuda, deixa na identificação. Essa daqui eu também não sei o nome, mas eu também, ela tá cheia de muda, gente, olha pra isso, tá cheia de muda, tá. Então as plantinhas estão bem bonitas, essa daqui é uma Crassula Falcata, também fica linda, ela cresce, ela tem as folhinhas bem aveludadas. Essa daqui é uma Equeveria Lilacina, olha só, ela é bem branquinha, bem lindinha mesmo. E as plantinhas são essas, gente, tá, eu acho que eu mostrei todas, né, se tiver faltando alguma vai tá lá no site, tá. Eu espero muito que vocês tenham gostado, o vídeo hoje foi diferente, o vídeo hoje foi mais rápido, né, foi melhor assim, foi melhor pra mim fazer dessa forma, tá, eu espero que vocês compreendam. Então vou ficar aguardando vocês no WhatsApp, vou ficar aguardando no site, eu espero muito que vocês tenham gostado das plantinhas dessa semana, tá. Um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente, fui.